Olá, sou Maria de Fátima da Silva Lima, marzagonense, casada, três filhos, primeira formação, magistério e cursando artes visuais na Universidade Federal de Goiás. Iniciei minha carreira na Escola Municipal Pingo de Gente, como professora do maternal durante três anos em Marzagão, Goiás. Experiência esta que foi muito gratificante, permitindo transitar por várias experiências, dentre elas a Escola Dominical Infantil da Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Com a mudança política em minha cidade, surgiu a oportunidade como professora na primeira série do ensino fundamental como alfabetizadora. Atualmente, professora de artes visuais, qualidade de vida e saúde, meio ambiente, empreendedorismo e recreação, na Escola de Tempo Integral Senador Alegário Pinto. Com a expansão do computador à educação à distância, agreguei à minha formação a graduação em artes visuais, pela Universidade Federal de Goiás. Como dizia Arquimedes, Dai-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei a própria terra.